Aqui é o Rafa, produtor de conteúdo no Porquê e está começando mais um Getonomia, edição de quarentena. Vem com a gente! Bom, galera, essa semana o Getonomia vai falar novamente com vocês sobre um assunto que está sendo super comentado em vários lugares, que é o auxílio emergencial. Como vocês devem ter visto, o governo vai estender esse auxílio, que no primeiro momento tinha a ideia de durar um período de três meses, mas com a extensão da pandemia acabou de ser anunciado que vai ser estendido a duração desse benefício. Então, para poder falar um pouco mais sobre isso, nosso time de economistas está aqui a postos para poder esclarecer as suas dúvidas e falar um pouco também como o governo vai fazer esses pagamentos e como você deve fazer para gastar esse dinheiro com cuidado nessa situação tão difícil que todos nós ainda estamos vivendo. Então, chega para cá, Fernando. É isso aí, Rafa. Pois é, essa pandemia, hein? Que coisa! Quem que imaginar um ano doido que nem esse aí? É 2020. Às vezes eu fico pensando se o ano de 1010 foi assim também, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa, então. É um ano maluco mesmo, Rafa. Então, o governo decidiu estender, então, esse auxílio para ajudar as pessoas durante esse momento aqui, né? E só que, então, a ideia, então, desse auxílio, ele vai continuar até o final do ano, só que, na verdade, vai ser metade do valor. Não vai ser o mesmo valor que as pessoas vinham recebendo antes, vai ser a metade do que as pessoas vinham recebendo. Então, por exemplo, se a pessoa estava recebendo 600 reais por mês, ela vai começar a receber agora 300 reais por mês, tá? As pessoas que estavam recebendo um pouco mais, porque tinham alguns ajustes, por exemplo, mães solteiras que recebiam 1.200 reais, elas vão passar a receber a metade disso, ou seja, 600 reais por mês. Por quanto tempo? Até o final do ano. Então, são mais quatro meses com essa ajuda. E aí, depois, acaba. Só um detalhezinho. Quem começou a receber depois, quem começou a receber, não no começo, lá em abril, mas demorou um pouquinho para receber, por alguns outros motivos, essa extensão vai ser proporcional ao tempo, então, que a pessoa demorou para receber. Então, se a pessoa demorou para receber um pouquinho mais, ela vai receber um pouquinho menos. Não vai receber as quatro parcelas, mas vai receber três, por exemplo. Mas, então, é isso. A ideia é continuar ajudando aqui até o final do ano. E vamos torcer para essa vacina chegar logo e acabar logo esse negócio, que ninguém mais aguenta. Não é isso? Obrigada, Fernando. Fernando, agora eu quero saber como é que as pessoas fazem para acessar esse auxílio. Oi, Denise. Então, para acessar essa nova rodada do auxílio emergencial, então, se você já estava recebendo o auxílio antes, você não precisa fazer mais nada. Ele vai entrar automaticamente. O governo já tem todos os seus dados, ele já processou o seu cadastro e ele vai pagar da mesma forma que ele estava fazendo antes. E, de novo, pessoal, ele se destina só às pessoas que já estavam recebendo o auxílio original. Não tem jeito de você conseguir esse auxílio se você já não estava recebendo a primeira rodada de auxílios que eles estavam pagando. Pelo menos até agora. Talvez o governo anuncie mais uma nova medida, mas, por enquanto, ele se destina só às pessoas que já estavam cadastradas e já estavam recebendo. Além disso, o governo fez algumas alterações nas regras para tentar tornar a distribuição de recursos mais justa, para tentar diminuir aqueles casos de fraude famosos que ficaram aparecendo na mídia todos esses meses e também porque o dinheiro está acabando. Ele precisa começar a se preocupar com o peso que isso vai ter sobre orçamento público. Então, só lembrando, a ideia do auxílio era chegar naquelas pessoas que o governo via como bastante vulneráveis. Aquelas pessoas que não trabalhavam com carteira assinada e que já ganhavam pouco antes da crise começar, antes da pandemia começar. Esse direcionamento para essas pessoas nesse tipo de condição continua valendo, mas alguns dos critérios que o governo usa mudaram. Então, fique esperto que eu vou explicar agora quais foram as principais mudanças. No critério de renda, o programa era voltado para as pessoas que declararam em 2018 uma renda tributável de até R$ 28.559,70. A mudança que o governo fez foi que ele manteve esse valor, mas ele atualizou o ano para 2019. Então, ele está destinado agora para pessoas que ganharam até esse valor de renda tributável em 2019. Ele fez isso porque, com o passar do tempo, as pessoas foram mandando para o governo nossas declarações de imposto de renda. Então, ele agora tem novos dados para trabalhar. Então, ele atualizou vários dos critérios para essa data de 2019. Então, por exemplo, ele também vai excluir agora pessoas que receberam em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000. Então, se em 2019 se recebeu acima de R$ 40.000 de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, você vai ser excluído dessa nova rodada de auxílio. Ele também vai usar esses dados da declaração de imposto de renda para excluir pessoas que foram declaradas como dependentes nas seguintes construções. Como cônjuge, como companheiro com o qual contribuinte tenha filho ou qual conviva mais de cinco anos, ou então filho ou enteado com menos de 21 anos ou com menos de 24 anos que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior ou de ensino técnico de nível médio. Agora, o governo também se comprometeu a fazer um acompanhamento do estado de emprego das pessoas. Então, ele vai acompanhar mês a mês se a pessoa que está recebendo o auxílio obteve um novo vínculo empregatício. Então, se a pessoa enquanto estiver recebendo o auxílio ela conseguir um emprego com carteira assinada, o auxílio vai ser cortado. E, por fim, as mães solteiras elas continuam recebendo o valor do benefício em dobro, do mesmo jeito que funcionava lá no começo. Mas, agora, os demais integrantes da família não vão poder receber o mesmo auxílio. Então, antes dessa nova medida era possível uma família acumular auxílios. Então, uma mãe solteira, por exemplo, tem um filho um pouco mais velho que recebe o auxílio e daí ela também recebia o auxílio. Isso não vai mais ser possível. Então, como o auxílio da mãe nessa situação é o maior, o governo vai manter o auxílio emergencial da mãe, mas vai excluir todas as outras pessoas da família da possibilidade de receber esse novo auxílio. Então, isso, resumindo, são as novas regras para você receber esse novo auxílio de R$300,00. Então, pessoal, lembre-se, se você já estava recebendo o auxílio, você não precisa se cadastrar de novo, o governo já tem os seus dados e agora ele vai analisar o seu caso de acordo com essas novas regras que estão surgindo por aí. E agora, para finalizar, nosso time de economistas vai dar aquela dica preciosa para fazer esse dinheiro render mais nesses tempos de pandemia. Chega! É isso aí, Denise. Então, agora o negócio é guardar o dinheiro, se tiver que usar, usa, mas o ideal é tentar ser o mais econômico possível. E a dica que a gente sempre dá é, assim, a primeira coisa para saber ou para cuidar do dinheiro é saber para onde está indo o dinheiro. Então, fazer aquele orçamento familiar básico, que a gente já falou várias vezes sobre isso, gravamos vídeos, fazer uma lista, saber exatamente em que está sendo o gasto. E aí, uma vez que essa lista com as despesas está bem escrita, bem feita e está na sua frente no pedaço de papel, aí fica mais fácil saber o que dá para cortar, o que não dá para cortar e é mais fácil se organizar dessa forma. Então, assim, a dica que a gente sempre dá nesses casos é preparar, então, uma lista, um orçamento familiar, separar as despesas e ver onde que dá para segurar, onde que dá para economizar, de repente, tem um plano de celular que dá para negociar e pagar um pouco menos, segurar um pouco uma despesa que não é tão importante assim, e tudo isso, então, fica mais claro quando você faz uma lista e vê, vê os números, vê para onde que está indo o dinheiro. Então, é isso, tomar cuidado com as despesas e também com esse vírus aí, vamos lá. Então, é isso, gente, boa sorte e cuida isso aí. Beleza, pessoal? Esse foi mais um Getonomia, edição de quarentena e eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você sempre receber as novidades que a gente está postando por aqui. Também aproveita a oportunidade, acessa o nosso site www.porque.com.br e receba várias informações e notificações também sobre economia, sobre assuntos pertinentes aí do nosso dia a dia. Tamo junto e aguardo você na próxima. É nóis!